Ah, eu amo o meu corpo. É muito importante você não depender de ninguém pra ter prazer e se conhecer e saber o que tu gosta ou não. Sabe de manhã, quando tu tá passando aquele creme, sua pele tá super desidratada, assim? Sentir prazer em se sentir, sabe? O prazer tá concentrado nisso. Se tocar é se entender. É tipo, nossa, ó, isso sou eu, isso é minha pele, isso são meus poros. Entender tudo que seu corpo quer falar. Eu acho que não tem como você não entender ele se você não tocar nele, sabe? De alguma forma, porque se você não tocar nele, ele vai tocar em você.